Com a Valio, substitua o seu filtro de óleo facilmente. Para substituir o filtro de óleo, necessita trapos, luvas, produto de limpeza, chave de tubo, chave de filtro, bandeja recolhedora, funil, elevador, filtro novo, junta e ou tampão de drenagem, 5 litros de óleo recomendado. Suba o veículo ao elevador, acione o travão de mão. Deixe esfriar o motor uns 30 minutos. O óleo quente drena mais facilmente. Debaixo do veículo, localize o local do filtro no compartimento do motor. Abrir o tampão de óleo do motor. Retire o tampão do cárter para esvaziar o óleo usado na bandeja recolhedora. Coloque um trapo debaixo do filtro para evitar qualquer proteção de óleo usado. Desmonte o filtro com uma chave de filtro e deixe-o sobre um trapo para evitar que o óleo se derrame. Limpe o local do filtro no motor com um trapo limpo. Substitua a junta e ou o tampão do cárter e volte a apertar o conjunto. Lubrifique as juntas do novo filtro de óleo. Não utilizar massas. Enrosque manualmente o filtro até que contacte com o motor. Com a ajuda da chave do filtro, aperte 3 quartos de volta. Não force demasiado. Enche o cárter com pelo menos 4 litros de óleo e verifique o indicador de nível. Ligue o veículo e assegure-se de que não haja fugas nem a nível do filtro nem no tampão do cárter. Deixe repousar 10 minutos e encha com óleo, se for necessário, até alcançar o nível máximo no indicador. Não coloque o seu filtro de óleo usado no lixo. Leve-o, junto com o óleo usado, a locais de recolha de óleos. A Válio recomenda a substituir o seu filtro a cada substituição de óleo, aos 15 mil quilómetros ou pelo menos uma vez ao ano, seguindo a recomendação do fabricante.